Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, eu ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, você vai aprender a como não ser taxado na Shopee, na Black Friday de 2021. Então, pessoal, esse vídeo também vai servir pra próxima Black Friday, pras próximas que vão vir, né? É um vídeo atualizado pra você sobre taxação da Shopee, né? Como é que você faz pra não pagar a taxa de importação comprando agora na Black Friday? Agora que os produtos estão bem baratos, tem muita promoção legal e as pessoas não querem ser taxadas, né? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar umas três dicas, mais ou menos, de como é que você faz para não pagar a taxa de importação comprando na Black Friday da Shopee de 2021. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Quem está falando aqui, eu, Alex, com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, vou te mostrar como é que você faz para não pagar taxa de importação comprando na Black Friday da Shopee de 2021. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, te mostrar o que você deve fazer para não pagar a taxa, beleza? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, tá? Estou logado aqui no meu PC, beleza, pessoal, pelo computador. Lembrando, a Shopee também tem aplicativo no celular, tá? Então, o que eu te mostrar aqui serve tanto para o aplicativo quanto para o site, beleza? Então, olha só, pessoal, como é que você faz para não pagar a taxa de importação agora na Black Friday. Porque se você ainda não sabe, você está sabendo agora, tá? Dia 11 do 11, vai começar a esquentar a Black Friday aqui na Shopee. Já tem alguns produtos na promoção, bastante coisa bem bacana, muita coisa top, tá? E o que acontece, pessoal? Na Black Friday as pessoas comprem muita quantidade, compram muita coisa. Aproveita as promoções, tá? Então, nesse vídeo eu vou te dar dicas para que você não seja taxado, não compre os produtos e ainda acabe pagando taxa de importação. Porque se você for taxado, praticamente você nem vai ter aproveitado a Black Friday, porque você vai ter que pagar taxa em tudo, tá? Então, esse vídeo vai te ajudar a não pagar taxa de importação e economizar muito mais dinheiro nas suas compras online aqui na Shopee. Então, pessoal, assiste esse vídeo aqui até o final, porque cada segundo, cada detalhe é muito importante e vai fazer com que você não seja taxado, beleza? Então, para você não ser taxado na Shopee, pessoal, é muito simples, muito fácil. Anotei algumas coisas aqui, tá? Para te ajudar, está tudo anotado. Então, coloquei o seguinte. Como não ser taxado na Shopee na Black Friday? Resumir tudo isso, pessoal, em três dicas. São três truques que você vai seguir para não pagar taxa de importação. Então, a primeira dica, pessoal, é você não comprar produtos acima de 50 dólares. Ah, Alex, por que eu não posso comprar produtos acima de 50 dólares? Por que, pessoal? Produtos acima de 50 dólares é o valor que é para ser taxado, tá? Se você comprar algo na Shopee que seja acima de 50 dólares, você vai ser taxado. E eu coloquei aqui, pessoal, no Google, 50 dólares em reais. É 284, tá, pessoal? 284 reais. O dólar está bem alto, tá? O dólar hoje, olha só. O dólar hoje está 5,68. Então, está bem alto o dólar. Então, hoje, pessoal, 50 dólares em reais são 284. Amanhã, pode ser que o dólar esteja 240, 250. Então, sempre pesquise aqui o dólar hoje para você saber, tá? Ou coloca aqui no Google, 50 dólares em reais para você saber, pessoal, tá? Para você saber quanto que é 50 dólares. Então, aqui está 284, pessoal, tá? Se você comprar acima desse valor, você vai pagar taxa de importação aqui na Shopee, tá? Como que eu faço para não pagar taxa de importação? Pega esse valor total, pessoal, 284. E subtrai, tá? Tira aqui menos 35. Tá? 249. Vamos lá, 285 menos 40. Sempre retire, pessoal, desse valor total. 40 reais, 35 reais. Para não dar ali naquele valor quase exato que você vai ser taxado, tá? Então, sempre faça menos 35, menos 40, menos 50, tá? Para você não ser taxado. Se amanhã, pessoal, amanhã pode ser que o dólar esteja 250 dólares e esteja 240. Tá? Faz menos os 35 ali, menos 40, ó, 205, 200 reais. Então, compra até esse valor, 230, 240, né, pessoal? Para você não pagar a taxa de importação. Sempre faça menos 35, menos 40, mais ou menos esse valor, tá? Porque se você comprar acima desse valor, pessoal, mais ou menos, 280 reais, tá? 284, você vai pagar a taxa de importação. Hoje a taxa de importação, pessoal, está em 60% sobre o valor do produto. Tem alguns dados aqui na internet referente a isso, tá? Qual o valor da taxa de importação? 60%. Então, se você comprar um produto de 280 reais, 60% sobre esse valor, você vai ter que pagar, pessoal, para a Receita Federal, tá? Então, muita gente tem dúvida. Ah, mas como é que eu faço para não comprar acima de 50 dólares? É produto do Brasil também? É produto da China? Olha só, pessoal. Para você ser taxado, pagar a taxa de importação, é apenas para vendedores locais. Aqui, ó, vendedores locais. Apenas lojas... Perdão, pessoal, você não vai pagar, tá? Você não vai pagar a taxa de importação para vendedores do Brasil, que tem essa bandeira do Brasil. Vendedores do Brasil não tem taxa de importação, tá? Não tem, pessoal. A taxa de importação você é paga apenas para vendedores internacionais, tá legal? Apenas vendedores da China, tá beleza, pessoal? Se você comprar um produto aqui no Brasil, você não vai ser taxado. Não existe taxa de importação para produtos do Brasil. Apenas produtos comercializados e vendidos na China, tá, pessoal? Então, se você comprar um produto da China, você tem a chance de ser taxado. Se for do Brasil, não, tá? Então, não compre produtos acima de 50 dólares. Compre para 42, 45 dólares no máximo, tá? Deixa eu botar aqui, ó, no Google, 45 dólares em reais. Ó, 255, 250, tá, pessoal? Mas sempre veja, como eu falei para você, veja quanto está o dólar hoje, né? Coloca aqui no Google 40 dólares, pode ser também, ó, 227. Compre mais ou menos para esses valores, tá, pessoal? Não compre muito aproximado de 50 dólares que você vai ser taxado. Outra dica, pessoal, é você comprar remessas de produtos. Ah, Alex, como assim comprar remessas de produtos? Então, suponha umas, pessoal, que eu queira comprar aqui. Deixa eu botar fone. De ouvido gamer, tá? Suponhamos que eu queira comprar um fone de ouvido gamer aqui na Shopee, tá? Eu vou comprar de vendedor internacional, vendedor da China, né? Então, eu vou escolher um produto aqui, pessoal, que seja mais ou menos carinho aqui. Deixa eu escolher um produto. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem vários valores, né? Várias ofertas. Aqui, ó. Esse fone aqui, pessoal, está a 99 reais. Suponhamos que eu queira comprar um modelo black, ó, tem o pink também, white. Suponhamos que eu queira um modelo black, tá? 99 reais. Eu quero comprar duas unidades. Duas unidades, pessoal, vai dar 200 reais. Eu vou ser taxado? Não. Se eu quiser comprar três unidades, já vai dar 300 reais, pessoal. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu preciso de três unidades, eu vou comprar três unidades? Não, pessoal. Você vai comprar duas unidades, tá? Que vai dar 200 reais. Você não paga taxa de importação de 200 reais, de acordo com o dólar. Está muito alto o dólar. Então, você compra remessas, pessoal, de produtos. Comprou dois fones, vai dar 200 reais. Comprou, espera o vendedor enviar. Assim que o vendedor enviar, você compra outra unidade que você queria. Mais uma unidade ou mais duas unidades para dar 200 reais, tá? Então, compra sempre, pessoal, remessas de produtos abaixo de 50 dólares, tá? Comprou abaixo de 50 dólares vários produtos ali? Espera enviar. Enviou? Vai lá, compra mais uma remessa de produto de até um pouco menos de 50 dólares. Para você não pagar a taxa de importação. Se você, pessoal, adicionar um monte de coisa no seu carrinho e tudo der, sei lá, mil dólares, você vai ser taxado, tá? Então, compra ali para 40, 45 dólares. Espera o vendedor enviar. Enviou? Vai lá, compra de novo. 45, 40 dólares. Espera enviar. Vai lá, compra de novo. E vai fazendo isso, pessoal. Comprar remessas de produtos que você não vai pagar a taxa de importação, beleza? E outra opção, pessoal, que é a terceira dica, é você pedir para a loja declarar um valor em dólar. Pessoal, você pode fazer isso. Tem algumas lojas que fazem, tá? Então, super, você queira comprar aquele fone lá, pessoal. Deixa eu procurar o fone aqui. Eu vou pegar um fone mais caro, esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse fone aqui. Olha esse fone aqui, pessoal, tá 400 reais, tá? Tá 400 reais esse fone aqui. Agora eu te pergunto, eu vou ser taxado em 400 reais? Sim, pessoal, você tem a chance de ser taxado. Mas se eu te falar que você não pode ser taxado nesse produto, você acredita? Sim, pessoal, você pode não ser taxado nesse valor. Como é que eu faço? Você vem aqui, pessoal, não compra o produto, tá? Antes de comprar o produto, envia uma mensagem aqui para o vendedor conversar agora. Vai abrir um chatzinho e pede para o vendedor, pergunta se ele tem como declarar no pacote se você comprar 30, 40 dólares, no máximo, né? Para você não pagar a taxa de importação, tá? Se o vendedor aceitar, pessoal, você vai lá e compra o produto. Ele vai declarar no pacote 35, 40 dólares para você não pagar a taxa de importação, tá? E funciona, pessoal, beleza? Então esse aqui é o vídeo, pessoal, espero muito que você tenha gostado. São três dicas para te ajudar para você não pagar a taxa de importação aqui na Shopee, na Black Friday. Se você tem alguma dúvida, pessoal, comenta aqui abaixo que eu vou estar te respondendo, beleza? Então esse é o vídeo, pessoal, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tamo junto, valeu! E até o próximo vídeo, pessoal, valeu! Tamo junto!